Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft Dimensões, seguinte galera, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? E galera, o Mike clicou numa formiga pra gente voltar pro nosso mundo normal, porém a gente acabou vindo parar em outro mundo, né? Sim, mano. E parece que é um mundo até mais interessante, ó. Tem uma torre gigante ali. Essas fadinhas que vocês estão vendo aqui, elas são dessa espada aqui que a gente tá usando, tá? Quando a gente ataca, ela cria essas fadas, ó. Inclusive, tá atacando o dragão. Sim, mano. E vamos aproveitar e vamos explorar esse mundo aqui, beleza? Então bora lá. Bora, mano. Nossa, quanta fada, velho. É muita fada, elas protegem a gente, velho. Tipo, elas causam pouco dano, mas como são muitas, né? Elas não deixam nem o mob chegar perto, né? É, mas isso é vantagem. Pô, legal. Cara, uma coisa que eu tava vendo a gente que... Como está de comida aí? Tô meio mal. Olha só de fada, velho. Nossa. Cara, a gente precisava achar um lugar pra fazer comida, porque eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar nessa dimensão, né? Sim. Porque eu só tenho maçã aqui, velho, mas se tiver alguma briga aí, velho, maçã é complicado. Sim. Tá, eu tô com um pouco de... Essa pink tourmaline chestplate é bom? Será? Eu tô usando isso daí, velho, não sei se é... Na verdade, ela é como se fosse um ferro, assim, ela não é muito boa, não. É? Não dá pra quebrar o galho. Eu acho que eu vou tirar... Eu tô usando ela porque a minha é de rubia, de ultimate, que tá indo pra fita, já. Pois é, eu acho que eu vou ter que usar também porque a minha de ultimate tá pela boa, velho. Acho que eu não quero quebrar ela, não. O meu arco também tá quase acabando, cara. Sim. Opa. Isso é ruim. Ah, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho bastante item na mochila. Aí eu vou carregar a minha maçãzinha. Spawn bee. O que eu não quero? Quebrar esses spawns aqui. Eu tô com bastante carne. Eita. É... Você tem cobblestone aí? Cobblestone? É, vamos fazer um forninho pra gente assar uma carne. Vamos? Deixa eu achar você aí, peraí. Eu tô aqui, ó, atrás. Tem um bicho me atacando aqui, velho. Ah, tô vendo. Tem dois bichos, na verdade. É que a gente tá perto dessa torre, deve ser por isso. É. Deixa eu atacar com o ametista. Acho que é melhor. Ahn... Deixa eu colocar o... Eita. O meu equipamento de... Batalha? Batalha é insana. Vou colocar o meu equipamento de ultimate na mochila. Porque eu não tô afim de gastar ele. Ah, é verdade. É, eu também vou guardar o meu. Ahn... Vou colocar essa calça de turmaline. Botinha e tem o capacete também. Não é encantado, mas acho que já ajuda. Sim. Putz, esse bicho tá chato, hein, cara. Tenta matar esse bicho, velho. Ai, vou morrer. Nossa, mano. O troço de turmaline é muito fraco, cara. Vou tentar matar ele. Pior que o meu arco tá acabando, eu tenho que atacar de perto. Eu vou... Eu vou virar eu mesmo. Sim. Ai, cara. Vira eu. Vira eu. Ele é muito rápido esse bicho aí. Tá difícil acertar ele. Toma, rapaz. Ai, vou morrer. Não. Morri. Morreu? Morri. Vou fazer mais fadinhas, velho. Toma, 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 toma. Vou fazer fadas infinitas, velho. Dá aí. Eu também vou fazer fadinha, velho. Tô fazendo fada infinita, velho. Nem que lague tudo aqui, velho. Tá crítico nele, velho. Tô dando. Boa. Aí ele travou na parada, hein. Cara, mas esse bicho tem muita vida, hein. Tô usando ultimate agora. Na verdade, quem que eu tô acertando? Não tô acertando ninguém. Não, eu acho que você pode tá acertando a fadinha também, né? Sim. Porque mesmo que ela... Ela ajude a gente, a gente consegue acertar elas. Olha isso, quanta fada, velho. Minha... Nossa senhora. Critical, critical. Ele tá perdendo. Ele recupera a vida, velho. Como assim? Por isso que ele é o pesadelo. Mas agora ele ficou preso, ó. Verdade. É, mas ele não tá tomando dano, ó. Tá sim, tá sim. Tá caindo bem rápido agora. Morri. Nossa, ele atacou você, velho. Nossa, eu acho que eu tava... Dá TP. Eu acho que eu tava lagado, hein. Só acho. É porque a gente não consegue recuperar a vida porque fica com fome, cara. Eu falei porque a gente precisa assar as coisas. Sim. Cara, eu tô achando que essa dimensão aqui vai ser... Vai ser louco, hein. Vai ser complicado, hein. Tá quase morrendo, velho. Só falta ele não dropar nada de bom, né? Também a gente fica com muita fome de ficar pulando pra pegar crítico, né? Sim. Mas ó, eu tô batendo nele. A vida dele tá subindo? Como assim? Não, ele tá descendo pra mim, velho. Tá... Falta, tipo, 10%. Cadê? Cadê ele? Ah, não, velho. Não, deixa ele fugir, velho. Tem dois agora. Pega o que tá com menos vida. Sim. Que zoeira. Deixa eu usar mais um pouco do meu arco. É esse arrombado ali, ó. Ei, quem tá me batendo? Pior que eu perdi meu... Aí, morreu. Morreu? Morreu. Pior que eu perdi meu... Machado de diamante lá na... No respawn, velho. Nossa, nem fala. Derrubi, né? Derrubi, aham. Ele dava bem mais ataque do que a... Que os outros aqui. Viu? Vamos entrar nessa parada aqui, ó. De pedra aqui. Não, e aí tem bicho, velho? Mas vamos lá. Não dá pra matar eles, não? Dá, mas... Bom, então vamos... Tentar limpar essa área pra fazer a nossa casa. Tá. A gente faz um abrigo aqui, cara. Já que, pelo visto, a gente vai ficar muito aqui. Ui! Quem fez eu voar, velho? É o bicho lá de dentro, velho. Vai lá, fadinho. Ataquem ele. Tá, eu vou... Ah, velho. Ele roubou minha espada de ametista, mas tá de brinques, né? Eu vou tentar quebrar o spawn. Vai, tenta quebrar o spawn, eu vou tentar segurar aqui. Boa. Só que minha espada de ametista sumiu também, velho. Você tá de brinques comigo. Ai, filha da mãe. Ah, não, velho. Roubou, roubou. Ah, não. Mata aquele ali, velho. Mata o especial. Ele roubou minha ultimate. Roubou? Roubou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô vendo. Caraca, velho. Que isso? Consegui pegar teu ultimate. Boa. Não usa ela pra atacar, não. Usa a defadinha, velho. Sim. Eu acho que tá limpo agora, né? Puta, ele roubou a minha também, velho. Não, ele tá aqui no canto, velho. Vem cá. Nossa. Tá aí? Tá aqui, velho. Viu? Tem muitas... Eita. Ah, tá vendo. Tá vendo ele? Sim, eu vou tentar atacar com o arco aqui, né? Nossa, quantos pão aqui, velho. Eu não consigo ver a vida deles. Consegue? Eu não tenho... Eu não vou atacar com a ultimate, velho. Eu vou atacar com a minha... Minha picareta. Ele fica roubando tudo, velho. Filho da mãe? É. Oi, vou morrer. Cara, essas fadinhas fazem mais zoeira, mano. Nem fala, velho. Viu? Tem muito spawn louco ali naquele baú. Não sei se você viu. Tem. Mata esse arrombado logo, velho. Falta pouquinho. Aí, ó. Tô sem arma, vai. Vou bater nele com o braço mesmo, velho. Nossa, eu tô sem comida. Morreu. Morreu. Acho que você pegou a minha... Minha picareta. Ó, tem a espada de... De ametisse que tá aqui, ó. Joguei. Ah, sim. Nossa, que antifadinha, velho. Que isso? Tá. Boa. Consegui pegar os principais itens. Agora... Nossa, mãe. Olha, ó no baú, velho. Tem spawn apple cow. Seria vaca. Terrible terror. Uh. No. Don't. Que porra é essa? O que que é esse crystal torch, velho? Ah, ali. Esse é perigoso. É tocha? Sim. É tocha. É tocha. Onde que a gente pegou isso? É as fadinhas que dropa. Acho que quando ela morre, ela deixa isso daí. Que massa, hein? Viu? Você tem... Minha espada aí? Pra me devolver? Tenho. Aham. Só deixa eu guardar umas... Uh, no, don't. Será que é isso? Sei lá, hein? Eu vou pegar. Ah, se... Mata a vaca. Cadê? Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Nossa, não tô nem conseguindo usar o ovo. Ah, eu tô com o peitoral de ametista. Vou usar, velho. Porque esse... Essa roupa de turmaline aí, eu vou te contar, hein. Esse é fraco pra caramba, velho. Fraco pra caramba. Vou sobrar aqui. Nossa, quanta tranqueira, velho. Tá, deixa eu tentar. Quanta tranqueira, quanta... Os tranqueira eu vou jogar nesse baú aí. Cara, vamos... Não tem como acabar com essas fadinhas, não, velho? Tem que matar elas. Pega aqui a tua ultimate. Aliás, vou colocar no baú, velho. Beleza. Fica melhor pra você pegar. Vai matar geral, hein? Vou tentar matar geral, velho. Nem que gaste o ultimate, velho. Coitado, mano. O bicho é bom, mas só quando a gente precisa, né, velho? Ah, fica atrapalhando demais. Que isso. Atrapalha muito. Precisava pôr uma TNT aqui, velho. GG, hein. É. Aí, ó. Acho que... Vou usar um pouco ametista aqui. Nossa, velho. Mas tem altas aqui fora. É que a gente usou demais também, né? Sim. A espada. Morre tudo. Tem umas coitadas aqui, ó. Só na parede. Na casa. Que isso. Nossa senhora, quantos... Tô me atacando... Ah, não. Eu tô morrendo de fome. Preciso de comer. Caraca, velho. É, velho. Matei o que eu pude. É, sobrou poucas até. Aí. Tem bastante nesse canto aí, né? Sim. Botando geral aqui. Aê. Nossa, velho. Tem muito ainda. Que isso. Vai se iludindo que tá acabando. Ui. Caceta. O negócio é achar uma lava e tacar aquela espada dentro da lava. É. Espada da fada. Tá louco. Acho que aí tá de boa, né? Vamos... Nossa, quantas... Sai, bicho chato. Ah. Deixa eu fazer um buraco aqui, velho. Ver se eu consigo achar cobblestone. Que a gente precisa sobreviver, né, mano? Sim. Tô ficando com fome, comendo maçã. Ih, mano. Badrock. Sério? Lascou, hein? Tenta achar umas cobblestone boas aí, velho. Tem que tirar dessa parede aí, só se for. Será que dá pra fazer a coisa com... Essas cobblestone zoadas? Vamos ver. Com a verde, não sei. Pior que a gente não vai ter... Ah, mas tem árvore aqui fora, né? Nossa, badrock já. Sim. Deixa eu pegar um pouquinho de ar. Sai daqui. É, o negócio é a gente... Fazer... Forninho, fazer comida, né? Porque... Vou te contar, hein? Sim. Pra depois a gente pensar em explorar uma daquelas fortalezas aqui. Eu acho que vai ser bizarro, velho, entrar lá. Pois é, tem uma logo aqui, ó, né? Que são vários andares. Tem. E pelo que eu vi ali, cada andar tem um... Um boss. Um boss, né? Aham. Qual dimensão será que seria essa aqui? É do water spawn também. Será? Sim. Acho que cada cor de formiga é um mundo, velho. Sei lá. É, pode ser. Aí, pelo menos eu tô conseguindo bastante madeira aqui. É, madeira tá de boa por aqui. Tá, vou entrar dentro da casa de novo. Vou fazer... Tá, crafting table tá pronta. Fazer mais um baúzito. Agora, vamos ver. Nossa, tem muita coisa pra explorar aqui, velho, ó. Não faz forno com pedra ruim, velho. Não faz? Tem que achar esse cabustone boa. Da parede. Ah, mas pra fazer forno tá tranquilo aqui. Aí. Fazer dois forninhos, acho que tá bom por enquanto. Sim. Nossa, velho, eu peguei uns ovos aqui insano, hein? Não quero nem saber pra que serve isso. A parada deve ser louca. Certeza? Tá, deixa eu... Fechar aqui. Arrumar essa parte, já que não precisa. Peraí, peraí, deixa eu jogar um... Ah, tá. Ah, se eu jogar o lixo lá? Sim. Deixa eu fazer a... Dá pra fazer... Dá pra fazer... Dá pra fazer... Dá pra fazer o buraco aqui, de boa. Aí, dá pra fazer dois. Nossa, sobrou mais um pouco. Joga muito, joga tudo. Quero nem saber com essas porcaria aqui. Ah, é osso. Pra que eu quero osso? Vamos lá. Bem que osso era interessante, mas... Não tem nenhum carvão. Ah, eu tinha madeira aqui também. Ah, eu tenho o caboustone na mochila. Maravilha. Ah, sim. Tem balde também. Tem o carvão. Oh, aí sim. Fazer uns blocos de carvão aqui. Por que tá pegando fogo aqui ainda? O que é? O chão ali. E vamos. Aí, comida, finalmente. Vamos deixar isso aqui. Deixar esse, esse e esse. Esse. Maravilha. Agora sim, velho. Deixa eu ver. Acho que eu tenho mais comida aqui na... Não. 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 Nessa mochila, não. Nessa aqui... Também não. Nessa, não. Sobrou essa. Também não. Deu uma travadinha. Boa, voltou. Já acabou o bloco. O bloco de carvão achei que durava mais. Mais quatro franguinhos. Tá. Deixa eu ver aqui. Deu boa. Deu boa. De quebra. Coloca iluminação aqui. Isso aí. Essa iluminação não é tão boa, mas... Tá de boa. Nem precisa de vidro aqui, velho. Vai, vai no... Pior que essa... Essas tochinhas parece que são bem fraquinhas, né? Sim. Eita. Ah, não precisa de vidro. Olha o bicho entrando aí. Pelo menos isso as fadinhas seguram. É. É, pior que aí teria que usar um pouquinho de vidro, né? É. Cara, por que que eu tô usando um capacete aqui, mas ele não aparece? Por que será? Bizarro. Pra mim tá parecendo. Ô, rosa. Tá? Tá. Óbvio. Tá, mais franguinho. Aí. Quer um pouco de carne? Quero. Pega tudo isso aqui. Esse fogo não vai sair daí, não, velho. Só assim pra sair, ó. Ó a formiguinha aqui, velho. Aonde? Aqui. Quer ir? Essa a gente vai voltar pro outro mundo. Ih, vazou. Pro qual mundo, será? Bom, vamos fazer o seguinte. Cadê a formiga? Vamos seguir ela. Eita, que susto. Deixa eu marcar nosso ponto aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Casa. A galera que tá assistindo aí decide se a gente volta pra aquela dimensão pra voltar pra casa ou se a gente continua mais um pouco explorando por aqui. Pode ser? É porque aqui tem umas fortalezas bizarras, né, velho? Porque eu não tinha visto formiga aqui nesse mundo aí, né? É meio complicado, cara. Porque tá vendo que só tem grama praticamente, né? Sim. Vou até tentar prender ela. Tem como? Ela foge, né? Ela foge. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu usar uns blocos. Só se tampasse ela, né? É. Tem que tampar num quadrado perfeito, né? Se fizer assim, ó. Será que tá preso? Será? Ah, eu não vou tentar abrir, não. Vamos deixar aqui, ó, marcado. Deixa aí, mano. Formiga, mano. Ó. Minha, nossa. É, eu acho que ela vai ficar aí, sim. É, não tem pra mordir, não. Bom, galera. Então é isso aí. Falem aí nos comentários se vocês querem que a gente vá, volte, né, na verdade, pra outra dimensão. Ou se vocês querem que a gente fique aqui e explore um pouco mais dessa parte, beleza? Isso aí. Então é isso aí. Falam tchau, hein, Mike? Isso aí, pessoal. Falou e até mais. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa um like favorito. Valeu e fui! Valeu!